Amigos e amigas, meus conterrâneos, Grajaúenses, tenho a honra, a alegria, a graça de Deus, de poder lhes informar e lhes garantir que estão sendo iniciadas as obras de asfaltamento de 10 quilômetros de vias públicas em Grajaú. Resultado de uma audiência pública com o senhor governador Flávio Dino do dia 25 de abril, em que estiveram presentes nessa audiência o poder executivo e o poder legislativo. E na oportunidade, entregamos à sua excelência, o governador, nossas reivindicações e sua excelência na oportunidade. Garantiu, dentre outros benefícios, o asfaltamento de 10 quilômetros de vias públicas em Grajaú e está começando esta obra. Este é o produto de um trabalho político-ecumênico, independentemente de ala e de ideologia política. Portanto, a minha gratidão, primeiro a Deus e ao governo do estado, ao senhor governador, dizendo-lhe, garantindo-lhe, que nós grajaúenses saberemos lhe retribuir os benefícios que está trazendo, através do seu governo, para a nossa cidade. E também garantir ao povo de Grajaú, que nunca me faltará, como nunca faltará administração e ao meu grupo político, o amor, o desejo, a convicção de, do fundo do coração, trabalhar pelo povo de Grajaú, independentemente de qualquer vicissitude que possa se estabelecer e se antepor à nossa caminhada. Que Deus continue nos ajudando, muito obrigado.